O museu de referência, mais tradicional, é claro, é o Museu Britânico em Londres. Tem um espólio mundialmente reconhecido e a equipa do Consigo esteve lá. Não perca. O edifício é imponente e alberga um museu com 255 anos. Este ano com uma inovação, visível logo à entrada. O Anjo do Norte, de Anthony Gormley, é uma das cinco peças contemporâneas em exposição até ao final de janeiro. Nobel and Webster, Mark Quinn, Ron Mewak e o polémico Damien Hirst são os outros artistas convidados a expor neste museu carregado de história. Há tanto para ver que o museu disponibiliza cadeiras de rodas para os visitantes mais debilitados. A entrada é gratuita e dá acesso a 7 milhões de objetos e 2 milhões de anos da história da humanidade. Uma das peças mais antigas é este instrumento de corte. Foi encontrado na Índia e era usado pelo homem primitivo para cortar carne e esculpir objetos. É a peça preferida de Jane Samuels, a responsável pela acessibilidade do Museu Britânico. Um museu que foi pensado para todos. E nós fizemos isso principalmente porque nós achamos que é a responsabilidade moral e ética de fazer isso. Nós somos um museu, porém, de cultura mundial para todos os outros. E para adherem a esse objetivo, nós precisamos ser tão inclusivos como possivelmente possivelmente. Mas também temos uma ferramenta muito útil chamada o Discriminamento Discriminado em este país. A função de Jane é fazer com que o museu esteja preparado para todos os visitantes. Aqui, na Biblioteca do Rei, existe um exemplo destinado àqueles que não veem. Uma cópia, em relevo, para ser tocada, da famosa Pedra Roseta, que permitiu descodificar a escrita hieroglífica egípcia. A original está noutra sala, sempre rodeada de gente. E mais à frente, outro ex-libris. As peças que faltam no Parthenon, da Grécia, alvo de polémica devido à recusa de serem devolvidas. Para visitantes com fraca mobilidade, o museu tem plataformas elevatórias e rampas, casas bem adaptadas e elevadores. Mas há outros recursos que atraem o público com necessidades especiais. Há 10 anos, o que tínhamos disponível, o que tínhamos em oferta, para este público objetivo, foi muito menos. Agora, as pessoas na comunidade desabredada estão segundas que o Museu britânico oferece as tipos de recursos, como o brilho, imagens tactiles, a descrição de audio, e as conversas interpretadas para as pessoas de serem devolvidas. Então, certamente, eu diria que o aumento de visitantes desabredados é bastante dramático. Outro público preferencial do Museu britânico são as crianças. Vêm ver as peças, fazer jogos didáticos ou desenhar os objetos. Uma presença constante e sempre simpática. Na Aleigípcia, circula outra turma, entre sarcófagos e escaravalhos, que também podem ser tocados. Na Praça Central do Museu, destaca-se a imponente sala de leitura, agora para exposições temporárias, essas sim com entrada paga. Há ainda espaço de refeição e loja. Se subir ao piso de cima, encontra cerâmicas, metais e as populares múmias. As peças estão catalogadas e disponíveis em audiodescrição, num aparelho pedido à entrada. Escreve o contexto histórico, mas também a textura, a cor ou a forma. Informação útil para quem não vê. O Museu Britânico foi criado com as coleções de Sir Hans Lohan, um médico e naturalista nascido no século XVII. Ofereceu o espólio de mais de 70 mil objetos ao Rei Jorge II, em troca de um valor em dinheiro para os seus herdeiros. O Rei aceitou e assim nasceu o Museu Britânico. acolheu no ano passado 5,4 milhões de visitantes de todo o mundo. Está a sua primeira vez? Não, não, não. Nós vivemos em Londres, nós vivemos em Londres. Nós vivemos em torno de tiquete para a próxima exposição. O que é a sua opinião sobre o Museu Britânico? Eu gostei, eu acho que é um dos grandes museus do mundo. Nós vêm de Turquia. Nós vivemos aqui por turismo com a família. Porque é o nosso convivir, é o nosso convivir. É o convivir, na verdade. O que é a sua favorita objeto ou parte? O museu. O museu, a Assegente parte. Os crianças gostam dessa área. É fantástico. Se não estiver a planear uma visita a Londres, nos tempos mais próximos, pode sempre conhecer o Museu Britânico através da internet, descubra a história dos cinco continentes, exposições temporárias e muito mais em www.britishmuseum.org. Legenda Adriana Zanotto